Fala aí pessoal, beleza? O programa em rede cultural de hoje está começando e o tema é dança contemporânea. Será que é possível expressar as suas emoções através dessa arte? É o que a gente confere a partir de agora na TV UFG. Vamos começar! Então nós já vamos começar o nosso enredo cultural apresentando a nossa convidada, a professora boliviana Sofia Uriuela, que tem uma ligação muito forte com a dança contemporânea, não tem professora? Sim, eu sou produtora e gestora cultural também. Então, há muitos anos eu vou trabalhando com dança contemporânea, em festivais, editais, em produção, mas muito enamorada da dança contemporânea e tenho muito gosto de conhecer grupos nacionais e internacionais. Daí eu fico emocionada com a videodança. Qualquer um pode dançar, isso é natural ou não? Precisa ter uma técnica, precisa estudar, são etapas que tem que se passar para se consolidar, como um grande executor, por exemplo, de dança contemporânea. Pois sim, é um trabalho muito longo, não? Desde muito pequeno, como que você vai estudando, se vai consolidando, mas minha oficina fala muito de que também qualquer pessoa pode também descobrir sua movimentação corporal, sem necessidade de ser um grande executor, um grande bailarino, não? Que você mesmo sente como é seu movimento ao caminhar, ao falar, ao relacionar com outras pessoas, não? Buscar essa movimentação e nessa movimentação encontrar um linguagem também, um linguagem corporal, uma dança personal. Meu nome é Henrique Rodovalho, sou criócopo, diretor artístico da Quase da Companhia de Dança, desde o começo, desde 88. Sou criócopo aqui também, como também faço vários trabalhos fora, ou seja, no Brasil, no exterior, já fiz vários trabalhos. Então, a dança contemporânea é, é claro, é uma linguagem que trata, que usa o corpo para tratar principalmente o que acontece hoje, de assuntos, temas, sentimentos, enfim, questões, de uma forma muito atual. Com isso, usa recursos, técnicas também, que de alguma forma também tem essa atualidade, essa contemporaneidade, né, para tratar. Por que eu falo isso? Por exemplo, lá, teve o clássico, né? O clássico também traduziu uma época, mas que foi na época das cortes, né, que as pessoas faziam reverências, era tudo, né, a questão do figurino, da roupa, e tratava de temas que eram recorrentes, no caso, né, eram recorrentes naquela época. E a dança contemporânea hoje é isso, traduz muito o que é hoje. Uma das grandes qualidades da dança contemporânea é o experimentar, entendeu? Até no sentido, às vezes, de se atrever, sabe, assim, de, né? Então, quando uma pessoa vai assistir dança contemporânea, ela pode estar, assim, esperando de tudo, entendeu? Assim, né, às vezes até, como eu falei, quase não tem movimento, às vezes tem fala, às vezes não tem, sabe, assim, né, não tem, né? Às vezes com movimento um pouco, muito, sabe, assim, tem tudo, tudo. Mas acho que esse é o grande lance, né? E, claro, tem estilos, por exemplo, que são mais densos, mais fortes, né, mais atrevidos. Tem outros, não, que são mais plásticos, mais bonitos, ou às vezes mais engraçados. Tem de tudo, né? Então, a dança contemporânea tem essa versatilidade hoje, assim, que eu acho que é a grande força dela, entendeu? Assim, que transcende, né, em vários sentidos, até outras linguagens mesmo. Então, meu nome é Sonia Mota, eu sou brasileira de São Paulo, paulista, mas já estou morando há 25 anos na Alemanha, e o que me levou para lá, apesar de eu ter começado minha carreira em 1976, em São Paulo, foi que, em 1963 comecei, mas em 76 eu criei um sistema, uma metodologia para o treinamento do bailarino, e isso foi o que me levou para a Europa, e acabei ficando por lá esses últimos 25 anos. A minha função no universo da dança, eu sou bailarina, fui bailarina, ainda danço, né, de vez em quando, mas eu atuo mais na área do treinamento do bailarino, e também na parte de coreografia e direção. Eu comecei como toda menininha, né, fazendo aula de balé, mas, assim, depois, com o passar dos anos, já me formando como bailarina e já trabalhando como profissional, eu fui descobrindo aos poucos que a dança, para mim, era muito mais, até uma coisa que ninguém, as pessoas se assustam, mas é isso mesmo, foi muito, não tanto pelo prazer de dançar, mas por uma fuga, fuga da vida comum, assim, eu acho que a maioria dos artistas, em geral, eles se direcionam para a arte, porque ali eles podem realizar algumas coisas que na vida não conseguem. Eu fiz minha carreira no Brasil, até 1974, e depois eu fui dançar na Bélgica por quatro anos, como bailarina, voltei de novo para o Brasil, para participar de todo o movimento moderno, contemporâneo da época, em São Paulo, eu fui uma das fundadoras desse movimento, junto com o Antônio Carlos Cardoso, Célia Gouveia, Mara Borba, mais um tanto de gente bacana. O balé clássico, ele é maravilhoso, eu acho que ele é indispensável, eu passo, assim, essa mensagem a todos que querem fazer dança, eu acho que tem que fazer o balé clássico também, porque ele esclarece, ele é como uma base, assim, muito sólida na estrutura física do bailarino, né? O que permite ele depois a fazer qualquer loucura, com mais, com mais, com uma profundidade um pouco maior do que quem não faz. Mas o clássico também me aprisionou durante um período, né? Porque são poucos os professores que realmente ensinam a dança clássica no sentido libertador e estrutural. A estrutura liberta, né? Na dança clássica, a maioria faz como atingir um alvo. Em vez de ensinar o princípio, ensina a forma e a forma já padronizada. Aí o bailarino, a pessoa que estuda, tem que entrar naquela forma e perde a sua individualidade. A arte da presença, que eu chamo agora, é buscar a presença física, emocional e espiritual no momento que está dançando e não só na execução. A maioria das pessoas executam a dança e não estão no estado de dança. Então, é uma técnica que vai rompendo com determinados códigos. Por exemplo, uma coisa prática, um plié é ensinado a fazer segurando isso, segurando aquilo, abrindo o joelho. Aí eu tento fazer com que a pessoa faça esse plié do jeito dela e não do jeito que a regra diz que é para fazer. Eu já penso em parar de dançar desde 1980 alguma coisa, porque foi uma fuga mesmo. Eu acho que eu me encaminhei para a dança e deixei de viver vários momentos da minha vida particular, que eu diria assim, como mãe, como filha, como esposa, porque o primeiro foco era sempre a dança, dança, dança. E aí, em determinado momento, lá para os meus 39 anos, eu comecei a pensar, uai, cadê a Sônia, a Sônia, né? Aí eu fiquei com vontade, mas assim, nunca que eu consegui, estava muito impregnado em mim. Hoje eu tenho 66 e ainda estou nessa dança, né? Mas eu já estou parando. O programa em rede cultural vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais dança contemporânea aqui na TV UFG. Não sai daí! Tchau, tchau, tchau!